Marcelo, mestre, essa operação de recuperação extrajudicial pode ter efeito negativo em uma eventual necessidade de contratar mais dívidas no decorrer do caminho? Essa carência tende a resolver a necessidade de capital nesse período? Não, a estruturação como um todo resolve, na minha cabeça pelo menos, é uma questão de opinião, mas na minha opinião resolve completamente toda a questão que a gente tem com estrutura de capital da operação. Isso dito, com relação à eventual necessidade de contratar mais dívida no decorrer do caminho, como eu expliquei lá no começo aqui, quando estava falando daquela questão de possível conversão de dívida em participação da empresa, um dos condicionantes é justamente a galera que vai ter essa possibilidade de converter dívida em ação por um preço X, é uma galera que vai ter comprometimento em continuar provendo novos financiamentos e manter as linhas que não entraram nesse negócio. Então, se tem alguma linha ali que não entrou nessa debêntures, como linha com fornecedor, financiamento de compra no exterior, importação, qualquer coisa do gênero, para entrar naquele grupo específico que tem possibilidade de conversão, que eu imagino que é positivo para todos os envolvidos que estão na parte dos credores, eles têm que manter algumas condições, como, por exemplo, não alterar as linhas que já existem e continuar provendo no money com base na regulamentação que eles têm definido na recuperação extrajudicial. Então, não vejo qualquer risco disso, nenhum. Isso aí já está tudo amarrado. É justamente a questão ali que possibilita, que vem amarrado com a possibilidade de, eventualmente, no futuro, converter parte da dívida em ações da empresa.